Aqui a gente está no trecho de Correntina Santa Maria da Vitória, na BA 349. Se encontra em péssimas condições de uso, aqui para vocês verem o tanto de buraco que tem. Tem lugar aqui que eu cheguei a botar a segunda marcha aqui, nesse caminhão aqui, para poder passar. Tem buraco muito fundo.